Eu tenho um canal youtube com quase 30 mil inscritos, pode mandar um salve pro Ryan do canal Cachorro1331 Salve Ryan, tamo junto, mané, salve pro Ryan do canal 1337 É nóis, mané Vamo ver, na real tá no outro PC, vê se não consegui ver aqui, tá bem louco Eu vou mandar pra mim aqui, pera, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, ó Vou mandar aqui, que aí eu consigo ver pelo meu outro PC, ó Vem pelo meu outro PC, aqui, entra aqui, aí eu clico aqui e vocês vão conseguir ver Vamos ver o inventário do cara aqui, todo azul, vamos ver Ele tem um item azul, dois, três itens azuis Cadê, cadê os itens azuis? Vamos ver, com o meu item, com essa aqui, ó Uma faca azul igual a uma que eu tenho, essa USP azul Tudo azul, olha que bonito, isso aqui custa 12 mil o quê? Dólares? Ou reais? É 12 mil o quê? Deixa eu ler aqui que você mandou Se for 12 mil dólares, vamos ver aqui Cadê, cadê, cadê 12 mil reais, ele falou que custa 12 mil reais o inventário dele Ah, claro né, que custa aqui o que você tem, né, velho Pô, essa é a assinatura do Fergote, né Como é que não vai ser caro? Uma Medusa, assinatura do Beat, do Henrique, uma Hunter Kiss Legal, cara, bem bacana, bem bacana, aí o seu inventário, cara Legal, bem legal, show de bola Fergote, se eu te enviar a minha M4A4 Poseidon com uma name tag Você assina a minha skin, envia de volta, faz essa Alright, alright, vamos fazer o seguinte Porque, mano, você mandar pra mim, aí eu tenho que aceitar Eu vou ter que te mandar, eu tenho que aceitar no celular e papapá É muito trâmite, vamos fazer o seguinte Pode pegar essa parte da estreia aqui agora Ó, eu, Fernando Amarenga Fer, jogador da SK Game Autorizo o Ryan a usar minha assinatura em sua arma Como se fosse eu Então eu estou te dando uma procuração Aqui, ó, estou te dando uma procuração Pra você assinar a tua arma Com o meu nome, com a minha permissão Por mim Você vai fazer essa por mim, pode ser? Fica mais fácil pra todo mundo Ou de bom Fica mais fácil pra todo mundo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri